E plop, plop, plop Quando mergulha a cabeça fica o rabo no ar E plop, 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 os mergulhos do André E plop, 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 a lita a nadar ao pé E plop, 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 os mergulhos do André E plop, 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 a lita a nadar ao pé A lita nadadora essa faz logo um vistão Nada, nada que se parta sem tirar as mãos do chão E plop, 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 os mergulhos do André E plop, 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 a lita a nadar ao pé E plop, 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 os mergulhos do André E plop, 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 a lita a nadar ao pé São tantos os mergulhos, piruetas e trambolhões São tantos os mergulhos, piruetas e trambolhões Que a praia qualquer dia vem pra casa nos calções Que a praia qualquer dia vem pra casa nos calções E plop, 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 os mergulhos do André E plop, 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 a lita a nadar ao pé E plop, 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 os mergulhos do André E plop, 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 a lita a nadar ao pé Mas eu penso que pro ano a Rita e o André Mas eu penso que pro ano a Rita e o André Já vão poder nadar com o pai fora de pé Já vão poder nadar com o pai fora de pé E plop, 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 os mergulhos do André E plop, 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 a lita a nadar ao pé E plop, 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 os mergulhos do André E plop, 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 a lita a nadar ao pé E plop, 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 plop a lita a nadar ao pé